Fala, CryptoTrader! Começando mais um vídeo aqui no canal e com algumas novidades e algumas exposições que eu estou montando diante dessa movimentação de preço. Novamente, comecei a adicionar algumas altcoins nessa última semana e muito em linha daquele vídeo que a gente estava falando sobre oportunidades nas altcoins. Para mim, a gente no Bitcoin está realizando e estabelecendo um fundo dessa correção. A gente está estabelecendo um fundo aqui na casa de 60 mil dólares dessa correção, abrindo espaço para uma possível continuidade de alta no BTC. E em meio a isso, eu tenho posições em Bitcoin de long, só que eu estou muito de olho nesse momento nas altcoins, porque eu acho que a gente vai ter muitas oportunidades vindo nas altcoins, até porque a dominância do BTC, o BTC.de, está extremamente alto e está em padrões que, no final das contas, tendem a ter rompimentos para baixo. Mesmo que isso aqui rompa para cima, altcoins ainda vão se beneficiar bastante. Então, recentemente, se você quer ver todas essas moedas que eu estou falando, já aperta esse like. Se esse vídeo aqui bater 2 mil likes, eu busco milhares de outras oportunidades em outras altcoins, então aperta esse like aí. Mas altcoins como o Rai, que a gente falou na semana passada, que a gente entrou em 2,26, já está em 2,79, já estou com bastante resultado. Fiz uma primeira parcial e bastante resultado em lucro. FLM foi a última que eu adicionei, adicionei FLM em 0,10,610. Foi uma das maiores posições agora que eu estou em altcoins, é FLM nesse momento. Quase um milhão aí comprado em FLM. E a gente teve ONT também, ONT tendo uma grande movimentação de alta. A gente entrou em 0,32, a gente já está em 0,46, quase 50% de alta. Em ONT, realizei uma parcial, o restante vou deixar em aberto, aqui rolando mais um pouquinho. O RLC foi uma outra moeda. Todas essas eu compartilhei aqui no grupo de alunos da Metra Crypto Trader, no grupo dos tubarões aqui. Na semana passada eu comentei que estava adicionando posições nessas moedas. Olha, eu vou ficar de olho nessas altcoins aqui. E aí a galera acabou aproveitando essa movimentação também, a galera conseguiu surfar junto. E lembrando que na próxima quarta-feira, nessa quarta-feira agora às 7 horas da noite, a gente vai reabrir as vagas para a Metra Crypto Trader. Se você ficou de fora, se você não conseguiu participar do nosso treinamento, na quarta-feira às 7 horas da noite você vai ter essa chance de participar da Metra novamente. Lembrando que você tem que clicar no link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui que te leva para um grupo exclusivo. Você tem que estar dentro desse grupo, porque somente pessoas que estiverem dentro desse grupo vão receber o link para participar da Metra Crypto Trader. E somente na quarta-feira, por 24 horas, ficaria disponível. Então, para mim, o Bitcoin está vendo movimentações de alta. A gente abriu muitas possibilidades nessa movimentação de queda que a gente teve, do ataque do Irã a Israel. E a gente veio falando que, beleza, teve o ataque do Irã a Israel. O primeiro efeito no mercado é muito impactante. Mesmo que Israel revide depois, ou que a guerra continue, o efeito wow, que é o primeiro efeito daquele caramba, tá rolando alguma coisa e aí assusta os mercados. Agora, o que vier dessa guerra e desse conflito entre eles, não acredito que impacte com tanta força no mercado nesse exato momento. Tempo gráfico semanal, isso aqui a gente poderia considerar uma bandeira de alta. Se você botar em duas semanas, isso fica um pouco mais nítido ainda. Pega da base até o topo, a gente está falando aqui em uma correção até 0.382, o que classifica isso nitidamente uma bandeira de alta no tempo gráfico semanal. Então, para mim, o Bitcoin está super saudável. A gente vai ver movimentações, só que nesse momento, em vez de ir para o Bitcoin, eu prefiro ir para as altcoins. Eu tinha até separado uma lista aqui de algumas altcoins que estavam interessantes, que eu montei em posições, como por exemplo, a gente tem Zen. Zen, uma criptomara que está bem interessante aqui para a gente ter algum tipo de posição. A gente está encostando na base, eu tenho um toque, dois, três, quatro, quinto toque aqui na base e abrindo espaço para movimentações de alta. Eu acredito que todas as altcoins aqui, VET, VET e um futuro breve, a gente vai estar falando de VET é 0.065, com um pouco mais de 50% de alta. A gente tem STMX abrindo possibilidade, ONT já foi. Algumas altcoins estão relativamente mais fortes que as outras, LPT está interessante também, KNC partindo da base. Então, tem milhares de oportunidades, acho que todas as que eu marquei aqui, tem que ficar de olho só como, por exemplo, o GAL. O GAL, que teve uma grande movimentação de alta, voltou aqui, a gente pode entrar dentro de um padrão de equilíbrio. Então, esse é o único cuidado com essas altcoins que tiveram um stiling, a movimentação de alta, queda brusca. Aí você abre espaço para um padrão de equilíbrio. Então, só ficar de olho nessas moedas que tiveram esse stiling, mas você pode pegar elas muito próximo da base. Por quê? Porque você vai surfar para um topo descendente. E aí você pode ir, conforme acontecer nessas altcoins, altcoins, aí teve o rompimento para cima. Você tira o seu stop daqui e bota o seu stop aqui. Você pode ir atualizando o stop a cada base de presas que formaram no semanal. Então, para mim, hoje, a gente está muito mais propício a fazer swing trade. Eu estou mais para o swing trade do que qualquer outra coisa e aqui, de fato, é o que eu estou fazendo. Então, por isso que a gente falou na semana passada que vai abrir um espaço muito grande para surfar uma onda nas altcoins. E aí foi isso que eu fiz, montando posições nas altcoins para surfar essa onda nas altcoins conforme for tendo movimentação de alta. Igual o high teve movimentação de alta, realizou uma parcial e isso vai diluindo e diminuindo o meu risco de estar posicionado nessa altcoin. E eu vou realizando parciais a cada movimentação de alta até com que o meu stop, por exemplo, o meu stop em high aqui, o meu stop ainda está relativamente alto. O meu stop seria de 15 mil dólares e eu já realizei parcial de 3. Se eu realizar mais 2 mil dólares de parcial, eu tenho 5 de lucro com 11 de perda. Então, eu vou sempre tentando equilibrar para ponto zero para caso o mercado tenha uma reviravolta, o que nesse momento eu acho mais improvável, mas eu sempre tenho que me proteger independente do que eu achar ou não. Eu sempre vou realizando parcial para essas mudanças. Por exemplo, a Tata já foi 67 mil de parcial, eu tenho 34 em aberto. Se eu tomar um stop aqui, eu perco 15 mil dólares, sendo que eu já garanti 13 mil dólares de parcial. Então, isso garante com que se eu tomar stop, eu vou perder 2 mil. E aí eu vou equilibrando conforme a gente vai tendo movimentações de alta. Essa é a minha estratégia por hora. Eu não pretendo fazer nenhum outro tipo de estratégia e não quero manter esse vídeo muito longo também. Lembrando que na quarta-feira, 7 horas da noite, a gente tem live. E se esse vídeo aqui bater 2 mil likes, eu faço um vídeo exclusivo analisando milhares de outras altcoins. Então, se esmaga esse like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Muito obrigado e até a próxima.